Música Estamos em Itu, no projeto Nadando com Marcelo Kirighini Esse é um projeto que atende mais de 350 crianças e isso ajuda as crianças tanto a iniciar a sua vida esportiva como também influencia positivamente a sua vida na sua casa e na escola Então o projeto Nadando com Marcelo Kirighini tem o apoio da Prefeitura de Itu e também do APANI, que é a Associação de Pais e Amigos de Natação de Itu Projeto maravilhoso com a cidade, são várias crianças assistidas a gente está muito feliz com esse projeto que faz a inclusão social dessas crianças que ajuda na formação dela e no crescimento claro que o esporte ajuda muito esse projeto só vem a calhar a gente está muito feliz com esse projeto a importância do Marcelo, o nome dessa figuraça que começou aqui na natação, nas nossas piscinas e hoje é um ídolo mundial a gente está muito feliz porque o Marcelo representa todas as nossas crianças, representa a Itu que está muito feliz com esse projeto esse projeto é muito importante, né? porque a primeira coisa é tirar as crianças da rua, né? eles fazerem um esporte, fazer a natação isso é muito importante, né? os professores são contratados pela prefeitura ministram a aula aqui duas vezes por semana, 45 minutos após a aula, os naradores ganham o kit de alimentação ganharam o uniforme hoje, que vai ser no decorrer do ano e agradecer principalmente a prefeitura e todos os apoiadores e patrocinadores Marcelo Quiriguina é o ícone aqui da natação, né? já foi para a Olimpíada, vice-campeão mundial então é muito importante, vocês podem ver pelas imagens que teve aí no decorrer do festival quanto as crianças gostem dele, né? então é muito importante a presença dele e o nome dele no projeto é muito importante nós termos um projeto que nos acessore, porque estimula as crianças na prática do esporte nós temos todo o uniforme nós temos lanchinho nós temos uma figura conhecidíssima que é o Marcelo Quiriguini que nos dá muita alegria, né? no esporte, então a criança fica super estimulada olha, esse projeto é muito importante no mundo que a gente está hoje onde as crianças são muito ociosas quer saber de tablet, computador na era digital esse projeto vem para incentivar a criança a praticar esporte que é muito importante para a saúde e desenvolvimento físico deles é muito legal eu queria fazer de novo porque ele é um bom amigo olha, é muito importante um bom professor você quer ser igual a ele também? hum, eu quero ser igual a ele, como crescer para as crianças é um incentivo e uma esperança talvez a mais para elas para tentar fazer algo diferente com essa iniciativa aqui eles tomam gosto pelo esporte, pela natação e querem ir um pouco além eu acho que para a criança é um negócio muito bacana uma esperança para ela mais de fazer um negócio bacana seguir uma carreira talvez para a cidade também é muito bacana leva o nome da cidade como uma casa tão nobre tão importante de fazer o bem para a molecadinha que um dia vai ser o futuro para a gente é muito bom para mim ver o sorriso nas crianças tudo isso que eu faço a melhor coisa de tudo isso é ver as pessoas pedindo para tirar foto um autógrafo para mim me vendo como um ídolo isso não tem preço é um negócio muito bacana é um negócio muito bacana